Tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece. Ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados. Escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer. Somos o Instituto de Engenharia. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam. E das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geossciências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Muito bem, bem-vindo todos ao Instituto de Engenharia. Eu me chamo Jorge Paulos e eu coordeno o grupo de trabalho Amazônia e Bioeconomia, que é o grupo que está sediando esse projeto, que começa hoje com a primeira aula, Expedições Amazônia 21. Eu quero iniciar esse evento, primeiro agradecendo a toda a diretoria do Instituto de Engenharia, na figura do nosso presidente Paulo Ferreira, que tem dado todo o apoio e condições para que a gente possa desenvolver as atividades e os projetos do nosso grupo. E também trazer as boas-vindas para a Maria e para o João Pesa, que fazem parte da Academia Amazônia Ensina, que é nosso parceiro nesse projeto. E o João hoje vai também ministrar a primeira aula. Antes de passar a palavra para o João, eu gostaria de aproveitar esse momento para reforçar, na verdade, um convite para os participantes que estão inscritos na primeira expedição do Instituto de Engenharia conhecerem e participarem de um outro projeto que acontece também no mesmo grupo de trabalho. Eu vou fazer uma fala bastante rápida e aí a gente já inicia a primeira aula do nosso ciclo. Vocês estão vendo minha tela? Alguém pode confirmar aí? Estão vendo, João? Sim. Com apresentação. Legal. Então, um outro projeto que está sendo desenvolvido no grupo de trabalho é um projeto que está procurando organizar um corpo de conhecimento que possa suportar o processo de elaboração de uma estratégia nacional para a bioeconomia. Então, esse é o objetivo central. É um projeto que o grupo já tem trabalhado há algum tempo. Já tem algumas atividades estruturadas, alguns eventos. E o objetivo não é exatamente construir uma estratégia, mas é organizar um corpo de conhecimento para quem for desenhar essa estratégia nacional. Hoje a gente vê estados falando sobre uma estratégia para a bioeconomia, empresas falando de uma estratégia para a bioeconomia, e também algumas entidades do governo federal começando a falar sobre esse tema. Então, o objetivo desse projeto é apoiar com a organização de um corpo de conhecimento que suporte esse processo. O lançamento desse projeto vai acontecer nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março, numa série de cinco eventos em que a gente vai receber pessoas pessoas que são capazes de pensar o futuro do país. No dia 14, o tema vai ser a bioeconomia e a ética. No dia 15, a agricultura do amanhã. Dia 16, a energia. Dia 17, saúde. E dia 18, políticas públicas. Depois da realização desses eventos, a gente vai emitir algumas notas técnicas, consolidando aquilo que foi construído. E depois disso, na verdade, o objetivo é construir uma série de grupos de trabalho e workshops em cima de temas específicos da bioeconomia. E aqui, então, que eu quero deixar o convite para as pessoas que estão participando dessa iniciativa, dessa expedição, para participarem como coordenadores executivos desses workshops. Aqui na tela vocês podem ver os 16 temas que estão pré-selecionados. e alguns deles, na verdade, a gente já tem três pessoas do grupo, a Luana, a Laila e o Lucas, que já se apresentaram e já assumiram os postos de coordenadores para alguns dos temas que estão aqui. Outros temas estão disponíveis. Na tela vocês veem o e-mail e eu deixo o convite para todos vocês que estão participando desse evento e da expedição, para que, tendo interesse em nos ajudar em algum desses temas, manda um e-mail para a gente e que a gente vai colocar vocês em contato com a equipe que está organizando. Bom, muito bem. Então, eu, de novo, vou fazer aqui as boas-vindas para o João, que tem sido um colega, um parceiro, né? A gente tem, há algum tempo, já desenhado esse evento. A pandemia não tem deixado a gente fazer a coisa decolar na velocidade que a gente pretendia inicialmente, mas eu agradeço também a Maria e o João pela flexibilidade e pela reconstrução do modelo em que a gente está fazendo esse evento com esse ciclo de aulas à distância que está permitindo com que o grupo já possa começar a ter experiência, o contato e um contato rico também com o conhecimento rico que vai estar sendo oferecido durante essas palestras. Então, eu passo a palavra para o João, sem, antes, deixar de mencionar aqui o Felipe também, ele está aqui na sala, está com a câmera fechada, que é, na verdade, quem coordena esse projeto das expedições, né? Felipe Cabral Geribello. Mas eu vou passar a palavra para o João, então, para que ele possa ministrar a palestra de hoje para a gente. João, obrigado, boa noite e está contigo, então, a palavra. Obrigado, Jorge, por mais esse momento, essa organização desse momento. Agradeço a você, ao Felipe e ao Adriano, aqui do Instituto de Engenharia. Essa parceria é uma parceria que nos deixa muito otimistas com o projeto. O Instituto de Engenharia tem uma grande atuação diante desses profissionais que são tão importantes para o desenvolvimento, seja ele econômico, seja ele social. É uma turma que influencia muito os destinos do Brasil. E eu vejo com muito otimismo isso sendo trabalhado a questão da bioeconomia na Amazônia. Então, é com muita satisfação que a gente está aqui. Agradecer também a Maria Eugênia, que ajudou a organizar esse momento. E iniciar já a nossa jornada aqui. Eu vou tentar resumir a história econômica da Amazônia. E, obviamente, não vamos esgotar um tema extremamente vasto, que a gente poderia, na verdade, poderia ser uma disciplina da universidade, certamente, de um semestre. Mas eu escolhi alguns elementos aqui que podem trazer boas reflexões sobre o conjunto de conhecimento que a gente pretende trabalhar ao longo desse ciclo de formação. Vou compartilhar a tela com vocês. Aí vocês me dão um sinal se está tudo certinho. Está entrando. Estamos vendo o seu browser mostrando o zoom. João, agora a apresentação. Agora trocou, né? Sim. 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 Só colocar em módulo... Módulo apresentação. O painel do zoom cobre exatamente o ponto onde é o modo apresentação. Você pode apertar o F5 do seu teclado que ele entra na apresentação. Ótimo. Obrigado. Bom, então, o tema da palestra dessa aula especial seria a história econômica da Amazônia. Como eu disse, é muito abrangente. Nós escolhemos alguns pontos aqui para gerar uma reflexão. E eu adoraria dar essa aula ou fazer esse bate-papo nessas condições aqui da Expedição Amazônia 21. A gente faz as conversas se deslocando, como a gente pode ver, e também nos lugares, fazendo as caminhadas pela mata e conversando com as pessoas locais. Então, enriquece, obviamente, muito mais, mas é para dar um gostinho para vocês, que a gente não vai esgotar o assunto aqui. Vamos levar esses assuntos todos para a nossa experiência de expedição. Para falar da história econômica da região amazônica, da região amazônia, a gente precisa dar a devida importância para os povos que estavam lá antes. E isso, eu posso dizer que é negligenciável. É uma típica história contada por vencedores, vamos dizer assim. Então, talvez diminuindo um tanto o que foi realmente o papel dessas populações antes do contato com a civilização europeia, com os europeus. E a gente tem, basicamente, o povo do altiplano, que são muitos povos, todo mundo conhece, os incas, lá para a região da América Central, os maias, e outros, aymaras, também aqui da região da Bolívia, do Peru, do Equador, enfim. São muitos povos do chamado altiplano e os povos da bacia amazônica, que também são uma grande quantidade de diferentes etnias. É um assunto muito específico de antropólogos. E tem um caso de, talvez, um lapso de registro, que eu queria comentar com vocês, porque talvez seja subestimada a importância desses povos, inclusive população e etc. A gente teve, com a chegada dos espanhóis na região da América Espanhola, na costa do Pacífico, encontraram uma quantidade de ouro absurda, uma quantidade de ouro totalmente sem precedentes naquela região, rapidamente dominaram o Império Inca. Era uma época de conquistadores muito estemidos, e eles, com poucas pessoas, conseguiram dominar o Império inteiro pelas táticas, por diferentes táticas militares. E, simplesmente, os números de ouro e prata que eles encontram, os valores, são absurdos em termos do que vinha sendo encontrado mundo afora. A gente está num mundo do mercantilismo, na economia baseada em metais preciosos, a moeda são os tesouros em ouro e prata, e também o comércio de especiarias está avançando, quer dizer, as navegações vêm para fazer esse comércio acontecer, e eles encontram essa quantidade imensa de ouro com o Império Inca. E, em seguida, nesses próximos anos, os incas apontam à Amazônia, a partir do altiplano, apontam à Amazônia como, dizendo assim, se vocês acham que tem ouro aqui, na verdade, vocês precisam conhecer o chamado Eldorado, e que seria, teoricamente, uma cidade feita inteira de ouro. E, baseado nessa dica dos índios, que a gente não sabe se foi uma dica exatamente, porque esse Eldorado ainda não foi encontrado, essa cidade de ouro não foi encontrada, não se sabe se existe de fato. Foi que Francisco Orelhiana saiu pela primeira vez da região do altiplano e faz uma descida dos Andes, descendo o rio Amazonas até a Foz. É um pouco incerto o circuito dele, foi uma viagem que começou com uma quantidade imensa de índios ajudantes, foi um fracasso total. Ele, na verdade, faz um golpe na expedição e acaba se tornando líder. E ele termina essa expedição com um pouco mais de 40 pessoas, construindo barcos no meio do caminho. E esse foi o primeiro contato da civilização europeia nessa Amazônia mais profunda. E esse primeiro contato teve um escrivão chamado Carjaval, que fez uma série de anotações com relação às etnias que foram sendo encontradas, algumas muito amistosas, como é o caso dos Amáguas ou Máguas, na região dos Solimões. E ele indicou, nas suas anotações, que as populações e comunidades indígenas chegavam a ter 200 léguas ininterruptas de extensão na beira do rio, com casas uma ao lado da outra, eles chegaram a descer nessas aldeias e, pelas indicações deles, são milhares de pessoas, são grandes centros indígenas, aldeias indígenas, e muito mais, inclusive, do que depois foi verificado nas outras expedições. A próxima grande expedição para a mesma região, reparem a diferença, foi a expedição do capitão Pedro Teixeira, em 1637 a 39, após a fundação de Belém. Então, esse hiato entre 1541 a 1630, quase 100 anos, essa mesma região do miolo da Amazônia, do centro da Bacia Amazônia, não foi mais visitada. Só que, na primeira passagem, se supõe, hoje a antropologia está revendo esses cálculos, se supõe que o Orelhiana, com a sua turma, deixou o vírus da gripe, e os indígenas, como eles vão para a rede quando estão doentes, e boa parte da forma de cura tem sopro, tem proximidade, não tem isolamento, hoje está se revendo por que nessa segunda expedição do capitão Pedro Teixeira já se relata muito menos índios, e é daí que a expedição do capitão Pedro Teixeira já foi muito mais reorganizada, não foi uma aventura aos trancos e barrancos, como foi a do Orelhiana, mas já veio mais anotações organizadas, e aí a antropologia tem basicamente essa base para dizer uma certa quantidade de indígenas na região. Mas hoje está sendo revista para essa quantidade ser em torno de 23 a 24 milhões de índios na região inteira. E isso é mais ou menos a mesma população de hoje da Amazônia. Então, eu queria passar para vocês essa perspectiva do antes do encontro, e a tragédia que foi esse encontro, a tragédia sanitária que foi esse encontro. Uma outra curiosidade é que, voltando aqui, aqui você tem os povos indígenas, e aqui você tem um povo chamado Axaninca. Esse povo Axaninca, eles são em grande quantidade no Peru, mas eles estão no Acre também, no lado brasileiro. Eu já tive a oportunidade de ir na aldeia Axaninca do lado do Brasil, visitei essa aldeia em duas ocasiões, e eles têm o nome, como Axaninca, eles são dessa região, da Amazônia, mas eles tinham uma relação muito forte com os ímpas. E eles eram poderosos, e eles eram poderosos porque eles controlavam minas de sal. Aí, olha que coincidência interessante, ou coincidência não, mas reflexão interessante. Eles, um dos produtos principais da troca entre indígenas, era sal, que é também a origem do nosso termo salário. Nós também usamos o sal para troca, como base de toque. Foi a origem. Então, eles estavam num caminho muito parecido, vamos dizer assim, e essa era a fonte de poder principal dos Axanincas. E aqui embaixo tem uma etnia provavelmente pano, eu não sou especialista, mas do tronco linguístico é pano, e os Axanincas são aruaki, são dois troncos indígenas aqui da região amazônica. Eu queria dar essa perspectiva de que essa região possivelmente foi muito ocupada antes do contato. E aí tem um outro elemento da importância deles, dessa existência desse grupo antes do contato. Por exemplo, o milho, não sei se vocês sabem, mas o milho é inca, indígena. Tem registros de plantações de milho no Marajó, também incipiente ainda, mas a semente já tinha saído dos Andes e estava no Marajó. O milho é uma das dez comoditos agrícolas do mundo, é uma contribuição também econômica desse povo. O tomate, a comida italiana, enfim, tem uma série de ingredientes, eles têm muitos ingredientes culinários, era um povo muito desenvolvido nesse sentido. E aí aqui eu queria alertar para uma coisa muito interessante. Descobrir a culinária amazônica eu acho que é uma coisa muito boa de se fazer. É uma culinária muito típica, muito própria, com ingredientes próprios, verdadeiramente locais, e muito complexa e bem elaborada. Então, eu convido todos que podem aventurar a conhecer a culinária amazônica. E isso é parte de um processo de valorização dos produtos florestais também, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Belém foi fundado... Quando o Orelhiana passou aqui, em 1541, a coisa foi muito complicada. Era uma coisa impossível de ser conquistada. Eles desistiram. Tinha muito ouro lá na América Espanhola e começava a sair ouro da região litorânea brasileira, no Sudeste, no Nordeste. Enfim, eles tinham outras opções. Isso aqui era muito inóspito, esse centro da Amazônia, muito inóspito. Foi praticamente abandonado. Em 1615, funda-se a cidade de Belém, porque o rei Felipe III, de Portugal e IV, da Espanha, que era o mesmo rei, estava unificado os dois reinos e ele simplesmente ignorou o Tratado de Tordesilhas e fundou Belém com o intuito de criar um corredor entre os Andes e a Foz do Amazonas. Então, Belém foi criada basicamente por uma posição geográfica logística da região e como ponto de partida para explorar e também para fazer frente aos holandeses, ingleses, franceses que estavam chegando na região e se apossando das regiões. Então, foi mais... A Fundação de Belém veio por esse motivo, mas nunca teve uma grande atividade econômica. Pelo contrário. Isso ficou dormindo durante muito tempo. Essa atividade econômica não aconteceu. Então, eu posso dividir em algumas fases. A fase do Eldorado, de 1540, e com a viagem do Orelhana e ele logo desistiu. Ninguém mais teve coragem de andar na região e nem tinha por que andar. Era uma coisa muito inóspita. E aquilo ficou abandonado. Depois, o interesse da Espanha em fazer um corredor entre a América Espanhola e a Foz do Rio Belém. Depois, a necessidade de ocupação por definições fronteiriças e foi marcada por uma baixa atividade econômica. Muito baixa atividade econômica. Nesse período, até entre 1700 e pouco a 1850, o principal produto era o cacau. Era o principal produto de exportação. Mas, mesmo assim, era uma quantidade pequena, era um produto exótico, pequeno, muito difícil de ser coletado, uma região muito difícil de ser coletada, mas era o principal produto que saía de Belém. Nada grandioso. Até o momento... E aí vamos falar de uma grande revolução, que foi a questão do ciclo da borracha. Então, o ciclo, o auge do ciclo da borracha foi entre 1879 e 1912, mas a borracha já tinha sido observada em 1490 já tem anotações da borracha, porque os maias usavam bolas de borracha. E eles encontravam aqui também os índios na Amazônia utilizando bolas de borracha. Não tinham a menor ideia do que fazer com aquilo. Era um produto diferente. Até que em 1830 e poucos, com a viagem de um explorador francês chamado Condalini, esse senhor aqui, ele levou umas amostras, ele era um explorador muito experiente, desceu do Peru também para a foz do rio Amazonas e chegou até a foz lá em Belém e ele ficou muito impressionado. E ele era um cientista muito renomado na época, ele conhecia o mundo todo e era astrônomo, físico, químico, ele era um cara muito renomado da época e ele ficou muito, a coisa que mais chamou a atenção, olha que curioso, ele disse que a borracha era um produto que agia contra a gravidade e você solta a borracha, a borracha, você solta ela de uma altura, ela bate no chão e volta mais ou menos na mesma altura. Então, era uma propriedade absolutamente inesperada, além de não ser resistente à água, da impermeabilidade, maleabilidade, mas era um tipo de produto que eles nunca tinham visto nada parecido, e ele declarou que era algo que contrariava a lei da gravidade e a lei da gravidade deveria ser revisitada em razão da borracha. E ele levou para a França isso, estudou, estudou muito o que fazer com aquele produto e os primeiros usos desse produto enigmático, interessante... O João... Pois não. João, você falou que ele era um astrônomo, físico, químico, era quase um engenheiro. Quase um engenheiro. Exato, exato. Nessa época, as ciências não eram tão divididas, a economia mesmo surge um pouco depois, como uma ciência à parte, ela antes era tida como parte da filosofia. Então, esses caras, eles tinham essa coisa completa, de estudos, eram pessoas dedicadas ao estudo, e ele levou, e curiosamente, a primeira aplicação da borracha foi a velha e boa borrachinha de apagar. A primeira aplicação. Uma empresa na Inglaterra, em Londres, Rubber Tap Company, passou a comercializar a borracha e vendia como algo que podia se apagar escritas a grafite, a carvão, essas coisas. Então, a utilização foi basicamente essa. só que a quantidade importada era muito pequena, era uma utilização muito pequena. Nesse mesmo período, estava acontecendo a Revolução Industrial. E um dos principais problemas da Revolução Industrial era como transferir calor na forma de vapor de uma câmera para outra, a transferência de água, era tudo feito em couro. E aquilo vazava nas costuras, enxacava, era sempre um problema. E aí, os golpes de sorte. Um sujeito chamado Goodyear, um inventor americano, ele se tornou inventor porque ele descobriu uma coisa chamada vulcanização. E foi por acaso, ele estava muito cansado no laboratório dele, esqueceu de desligar uma coisa que estava aquecendo e caiu enxofre em cima da borracha e ele, quando acordou no outro dia, tinha acontecido uma reação química naquela borracha que ele tinha esquecido ali e ele descobriu a vulcanização a partir daí. A vulcanização fez com que a borracha ganhasse uma estabilidade muito grande. Como é uma matéria orgânica, ela também apodrece muito fácil. Inclusive, o cheiro de borracha podre é uma coisa impressionantemente desagradável. Então, com a vulcanização, eles conseguiram dar uma série de aplicações e a principal delas foi solucionar a transferência de vapor nas máquinas a vapor. Imagine a importância da borracha para a alavancagem da Revolução Industrial. Enfim, para a eficiência de todo o sistema da Revolução Industrial. Claro que eles também fizeram galochas, galochas para inverno, que foi uma coisa copiada dos índios que já faziam o chamado saco encauchado. Eles faziam alguns tipos de matéria porque eles tinham algodão e eles melavam com borracha, ficava um algodão impermeável. Então, capas de chuva, galochas. E aí, mais uma curiosidade, esse foi o primeiro negócio da Nokia. A Nokia, aliás, foi o segundo. O primeiro negócio da Nokia foi pesca, o segundo negócio foi galochas. Ela vendia galochas na Europa em grande quantidade e era a grande marca de galochas da Europa e era uma grande importadora de borracha, inclusive. Depois, ela desenvolveu um rádio para usar nas embarcações que ela tinha uma frota. Esse rádio era tão bom que ela resolveu vender rádio e virou a Nokia telecomunicações. Então, só para dar um pouco de curiosidade nisso. Reparem aqui como a vulcanização altera completamente os números de importação de borracha. Exportação de borracha seca, toneladas, começa em 418, 1940, e chega a 37 mil em 1910, 12. A partir daqui, decadência absoluta da borracha. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu trouxe para vocês... João, só para te informar, a gente tinha combinado com os expedicionários, todos os expedicionários já estão na sala e aí você quiser interagir com eles. Não sei como você quer tratar as perguntas, mas eles já estão dentro e se você quiser interagir com eles, fique à vontade. Está bom, está ótimo. Obrigado por avisar. Deixa eu só botar meu cronômetro aqui para eu não me perder. Aqui tem uma visão interessante. Como para mim cobre aqui embaixo, eu não sei o que está escrito embaixo, as linhas, mas em 1911, isso aqui, está aqui, Pará e Território do Acre, de 1899, produção de borracha, até 2020. Então, olha a decadência a partir de 1911, 1912. Essa decadência ocorre em razão da entrada da chamada borracha de plantio. É exatamente em 1912 que entra a borracha de plantio e entra numa decadência muito grande. Esse aqui é um pouco da escena, o seringueiro. Quem é o seringueiro? O seringueiro, ele inicialmente era o indígena, o escravo trazido da África nos primeiros momentos, vieram muitos escravos para a Amazônia e eles eram trabalhadores muito rudimentar, é um sistema de produção quase, praticamente feudal, onde o seringueiro, ele não recebeu uma casa para morar, ele recebeu uma coisa chamada colocação. Então, o seringueiro era destacado para uma colocação e aí ele morava lá e fazia coleta de borracha nas seringueiras daquela região. As colocações eram muito longes uma da outra, aqui em cima estão algumas imagens, eram casas abertas, praticamente, feitas de palha e com uma coisa chamada pachiuba, que é uma casca de uma árvore, então, de fácil manutenção, muito levinha, como se fosse um bambu, mas é uma casca de uma árvore, tem mais ou menos a consistência de um bambu. e isso aqui é uma pela de borracha, é uma bola de borracha, aqui embaixo dá para ver também, elas eram secas, passavam na fumaça para o ácido pirolinhoso da fumaça estabilizava a borracha, deixava ela endurecida e ela durava até chegar no momento do beneficiamento. Esse cara aqui, o inglês Henry Wickner, é tido como o primeiro biopirata, ele levou 70 mil sementes de seringueira lá em 1830 e pouco ainda, para a Ásia, 1800, aqui, de seringueira na região de Santarém em 1876, ele levou em 1876, e plantaram na Ásia, era a ocupação inglesa, e o fato de a borracha não ter inimigos naturais naquela região, mas a seringueira não tem inimigos naturais naquela região, mas está no mesmo paralelo, tem uma condição climática relativamente parecida, ela se deu muito bem lá e não tem problemas de inimigos naturais, o que não acontecia no plantio aqui na Amazônia, quando se fazia um adensamento de seringueira na Amazônia, logo, elas eram atacadas por fungo, porque tinha uma espécie de equilíbrio natural ali, se você fizesse o adensamento de borracha na Amazônia, isso depois a gente vê que foi um projeto fracassado na fase da década de 60, 70, quando o Brasil investiu em plantios de borracha na Amazônia. Então, esse cara foi conhecido como o primeiro biopirata, mas eu vou trazer para vocês um contraponto a isso. Nessa mesma mesmo período da borracha, nós tivemos outra grande commodity rivalizando. Veja que em 1910, as exportações dessas duas commodities se igualam, é a do café e a borracha. Olha que interessante, a gente acusa o inglês lá de ser biopirata, mas estava usando o café que vem da Etiópia para ser um dos produtos chaves nossos. O que eu quero dizer com isso? Que a biopirataria muitas vezes é mal interpretada. Você tem, de fato, processos descobertas de moléculas na natureza e isso pode ensejar fitoterápicos, fármacos, novos produtos e patenteáveis. Mas, e é necessário que o chamado conhecimento tradicional seja garantido nesse processo. Existe toda uma legislação voltada para isso, uma COP específica para isso, igual tem a COP climática, tem uma COP da biodiversidade que trata dessas coisas. Então, faz sentido a biopirataria, por um lado, quando se trata nesse contexto. Uma pessoa vai lá, entra numa aldeia indígena, descobre um jeito que os indígenas usam uma folha para macerar e aquilo cura frieira, aí o sujeito leva uma folha daquela, descobre qual que é a molécula que faz aquilo, sintetiza, faz um fármaco e dá uma banana, nem explica de onde veio, veio da genialidade dele. Mas veio de uma molécula que ele se inspirou na natureza, que faz aquele serviço de controle lá daquela enfermidade. Aí, nesse caso, é um caso de biopirataria. Agora, o trânsito de espécies no mundo eu vejo como uma outra coisa, na minha opinião, pessoal, eu vejo como uma outra coisa. Não é desejável, do ponto de vista ambiental, você trazer exóticas fora daquele contexto, mas me parece que é uma outra coisa. Por exemplo, a mangueira. A mangueira é da Índia, o abacaxi é da Polinésia, o milho é dos Incas e é mais plantado aqui, plantado na Ásia, plantado em todos os lugares, a soja é Ásia, o arroz é Ásia. Então, esse trânsito das espécies no mundo é uma coisa relativamente natural. Foi o impacto para a gente? Foi. Porque destruiu uma economia que rivalizava com a economia do café em termos de volumes de exportação. Ela vinha crescendo, no auge dela ela rivalizou com o café e depois entrou em decadência. Agora, falando um pouco mais do Brasil nessa formação, a gente tem, antes de entrar aqui, tem um aspecto aqui na questão da borracha que nós, só para registrar, nós tomamos esse pedacinho aqui, o Acre, da Bolívia. Imagino que todos conheçam um pouco dessa história. a gente tomou esse pedaço aqui da Bolívia. Primeiro a gente tomou a força, depois a gente fez um acordo para pagar. Por que que aconteceu? Porque os rios, vocês estão vendo o meu mouse, os rios eles descem nessa direção dos Andes, os Andes estão aqui e eles descem nessa direção os rios. O rio Madeira passa por aqui, o rio Acre passa por aqui, os rios cruzam assim, nesse formato. O rio Solimônio, e assim por diante. Então não dá para subir, aqui era Bolívia, mas ele ia a um lugar muito rico de borracha e não dava para subir com borracha para cá, para os Andes. Era mais fácil descer, nas embarcações, vinha aqui para a foz do rio daqui e exportava. Exportava por Manaus e exportava por Belém. Existiam dois pontos, grandes pontos de comercialização, Manaus e Belém. e quem explorava isso aqui acabava sendo brasileiros. Tinha uma aduanazinha na fronteira e tal e em um determinado momento houve um conflito e a gente alegou utilização do território, utilização econômica do território. Essa foi uma alegação formal. Então eu queria que vocês lembrassem disso, porque depois os militares, lá na década de 60, isso aqui foi em 1900, lá na década de 60 também fazem uma argumentação ligada à utilização para garantir a soberania da região. Aí eles iniciam um novo projeto que nós vamos chegar, que é esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas, em princípio, tem esses antecedentes e tem várias histórias curiosas aí. Um espanhol aventureiro foi para lá, decretou a independência do Acre, o imperador Galvez mandou comunicação para todas as nações do mundo, disse que ia usar a moeda brasileira por enquanto. O destino dele foi uma masmorra em Pernambuco, depois que o Plástico Castro foi lá prendê-lo. Mas ele chegou a ficar um ano como presidente dessa região autônoma, porque ele disse que ia resolver para os seringalistas de Manaus, pegou o dinheiro dos seringalistas, chegou lá e resolveu para ele. Mas aí deu problema, porque ele foi capturado pelos brasileiros e a gente depois fez o grande acordo, pagou o Acre com dinheiro, uma parte de dinheiro, parece que foi muito pouco, e na construção de uma estrada de ferro que liga o Madre de Dios, que é o estado da Bolívia que faz limite com Rondônia, e levaria de Madre de Dios até um porto no Rio Madeira para escoar a borracha dos bolivianos. Essa estrada de ferro também não foi concluída, foi tentativa de construção dos ingleses que gerou uma migração muito grande de hindus, que na época os ingleses tinham a Índia como uma colônia, trouxeram muito hindus para essa região, até hoje a gente consegue enxergar um pouco essa fisionomia nessa região da Madeira Mamoré. Bom, dado esse contexto inicial, bem genérico, vamos dizer assim, a gente entra numa fase de decadência, como eu coloquei aqui, da indústria da borracha na região, mas essa turma já tinha ficado muito poderosa, muito poderosa porque era muita riqueza, era praticamente o produto principal da pauta de exportação e era concentrada na mão de poucos. Se vocês terem uma notícia do nível de riqueza de Manaus e de Belém na mesma ocasião, era equivalente ao Rio de Janeiro, era uma coisa muito forte economicamente. Então, essa turma tinha muito poder político também e eles conseguiram se manter à força de duas correntes. Uma de subsídios permanentes, securitização de dívidas do governo federal para com esses empreendedores, para com esses seringalistas, aliás, e a outra era precarizando a relação de trabalho com os seringueiros. Então, à medida em que a borracha caía de preço no mercado internacional, a questão aqui é toda de preço, essa queda aqui é por preço. O plantio, ele gera eficiência de produção, tem uma tendência de redução de custos. Então, caiu o preço, esse preço ficou cada vez mais achatado para o seringueiro, que tinha uma participação, uma margem nessa exploração, e ele foi ficando cada vez mais precarizado essa relação com o seringueiro e eles foram tornando cada vez mais miseráveis. No auge, nesse produto, no auge da borracha até 1912, tinha-se uma ideia de que você podia ir para a Amazônia, ser seringueiro e enriquecer. Até essa precarização acontecer de fato. Ela era precária de qualquer maneira, nós estávamos vivendo numa época que a Revolução Industrial na Inglaterra tinha precarização do trabalho. Nós estamos falando aqui de uma situação bastante difícil, mas, por exemplo, tem registro de imigração de alemães, de ingleses, de americanos que vieram para ser seringueiro aqui nesse período. Inclusive, tem uma história curiosíssima de um alemão que mudou para a região de Chapuri e ele começou a trabalhar para um seringalista e viu que não conseguia render. tudo que ele produzia acabava ficando no barracão do cara e ele não vencia, estava sempre devendo. Aí ele resolveu entrar para uma região onde era uma região dominada por índios, que chama Chandlis, no Acre, fronteira com a Bolívia. E é uma região duríssima, duríssima na Amazônia, com muito inseto, muito difícil de sobreviver lá. E era uma região que tinha uns indígenas bastante agressivos e os seringalistas não iam nessa terra. E ele viu que não tinha dona aquela terra, quer dizer, não tinha nenhum seringalista explorando, foi para lá, deu um jeito de se comunicar com os índios e começou a produzir sozinho durante anos e anos, mais de 20 anos. E ele acumulou essa borracha para depois voltar para a Europa com um navio cheio de borracha. Ele ficou doente e teve que se tratar em Manaus, mas antes disso enterrou as borrachas. Toda a produção dele de uma vida inteira de 20, 30 anos de produção, ele enterrou no meio da mata e está lá até hoje. E isso é uma história que quem tem espírito aventureiro ou de documentarista pode pesquisar essa história e quem sabe achar esse tesouro de mais de 150 anos enterrado de borracha de um certo alemão. o filho dele andou, bisneto dele, aliás, andou tentando descobrir algo sobre isso. Enfim, é uma das muitas histórias peculiares da Amazônia. João, você precisa mandar para a gente a informação importante nessa história toda. Primeiro, se a borracha ainda pode ser usada e quanto vale? todo o que se estima que tem lá. Eu acho que mais vale como documentário, se alguém fizer um documentário com certeza ela vai estar toda enfim, não está com os melhores em conservação, está embaixo da terra. Mas, enfim, esse contexto é um contexto curioso. Era tão importante essa cadeia produtiva da borracha que a cidade de Chapuri é uma cidade que tem 35, 40 mil habitantes hoje. Eu vou falar alguns nomes para vocês aqui de pessoas que saíram de Chapuri. Por exemplo, o o o o ministro da saúde chamado Adib Jatene, famoso ministro da saúde, um dos maiores cardiologistas do Brasil, Adib Jatene, de Chapuri, família tradicional de Chapuri. aquela escritora de novelas da Rede Globo, a Maria Eugênia, me ajuda? Glória Pérez. Glória Pérez. Teve um sujeito independentemente teve um sujeito chamado Jarbas Passarinho, o Jorge vai lembrar, ele foi uma espécie de primeiro ministro dos militares, era um cara poderosíssimo na época dos militares, durante todo o governo militar. Ele era ministro do planejamento, ministro não sei o que, ministro da Casa Civil, era o cara que mandava e desmandava no governo militar. Não estou te julgando aqui, não é elogiando, mas estou dizendo assim, saiu de Chapuri. A Marina Silva não é de Chapuri, mas está de perto de Chapuri. O o o tem o João João Donato, um dos João Donato é um dos cantores, se você digitar no Google João Donato, você vai ver a fama que tem João Donato no mundo da música. Ele é daqueles caras que tem músicas das dez mais tocadas no planeta. É o João Donato, o senhor de idade de Chapuri. O Enéas, eu estou falando de um lugar de trinta e cinco mil habitantes. Todos vocês conhecem o Chico Mendes. Então, foi, é um lugar que tem, teve assim, muita punjança econômica que gerou toda essa, e aí forja um tipo de pessoa que conquista mundo, lugares, enfim, provavelmente vale até um estudo antropológico em relação a isso. um estudo sociológico, aliás. Bom, passado o período da decadência da borracha, aconteceu uma outra coisa aqui. Esse 1912 aqui, só teve um suspiro novamente a borracha em 1939, 40, com a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses cortaram o suprimento da região da Ásia para os aliados, para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Então, os barcos não conseguiam suprir, eles reativaram a produção de borracha da Amazônia e foi quando deu um suspiro novamente essa economia, voltaram a ganhar muito dinheiro durante o período da guerra. E depois, cai de novo, com o suprimento da Ásia. E eles, de novo, continuavam muito poderosos, o Banco da Amazônia foi criado num contexto, o BASA foi criado num contexto de apoio a esses seringalistas com subsídios, com securitização de dívida, com uma série de mecanismos de subsídio mesmo para manter a atividade, até o momento em que, na final da década de 60, o governo brasileiro fala, chega desse modelo, vamos levar o progresso para a região, entre aspas, no sentido de, o extrativismo é algo civilizatoriamente inferior e a gente tem que levar a agricultura e a pecuária, enfim, levando o progresso. E aí, cortaram os subsídios para esses grandes seringais, o que gerou um barateamento muito grande das terras e o Estado incentivava os fazendeiros do Sudeste a irem para a Amazônia, abrir suas fazendas, comprar terras a preço muito acessível e grandes terras. E os seringueiros, eles eram uma mão de obra local que não se adaptava em trabalhar com a agropecuária. Primeiro que a agropecuária é extremamente pouco intensa em mão de obra. Três, quatro funcionários cuidam de três, quatro mil cabeças, dependendo de que tipo de animal é, se é só machos para engorda, enfim, você pode ter cinco mil cabeças cuidadas por cinco pessoas, dependendo de qual é a sua atividade dentro da pecuária. Quando é vaca com bezerro, aí tem uma intensidade um pouco maior, mas mesmo assim, a relação mão de obra terra e mão de obra espaço de terra e mão de obra capital é muito baixa. E essa população local de seringueiros foi abandonada pelos seringalistas quando eles venderam as terras para os sudestes. Então, eles saíram sem direito nenhum, eles tinham a posse de uma coisa que era chamada de colocação, não era nem a casa dele. E o nome colocação era justamente para não dar o sentido de posse. você está colocado ali. Ele falava, eu moro na casa tal, na casa na beira do rio. Ele falava, eu moro na colocação e aí deles não falasse que era colocação. Porque o regime do seringal era absolutamente violento. Existia uma coisa chamada uma constituição, cada seringal tinha a sua, uma espécie de regra e valia tudo, valia aprisionamento, valia açoite, valia... tinha coisas cruéis, extremamente cruéis no regime de seringal. Eles, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil manda muitas pessoas do Nordeste para fazer um esforço de guerra aqui de suprimento e depois, um certo tempo, faltou... Vieram só homens e faltaram mulheres, eles importaram também mulheres para distribuir a população de homens que moravam na floresta. E essa distribuição então era uma... como se fosse um benefício por alguém que produzia melhor ou produzia... se produzisse... parasse de produzir ou produzisse pouco, ele tirava aquela companheira daquela colocação, colocava em outra, era uma coisa muito abusiva, muito... era terrível do ponto de vista social. Uma população muito traumatizada. E... e os seringalistas abandonaram. Hoje eles são basicamente a política da região. Os seringalistas ocuparam, saíram dessa atividade e foram para a política, basicamente. Então, aqui estou dando uma pincelada num tema, mas é importante. E eles abandonaram esses seringueiros lá e aí aconteceu o conflito entre os seringueiros e os fazendeiros que compraram as terras e começaram a desmatar. E daí vem, então, um movimento de empate ao desmatamento liderado pelo Chico Mendes, onde Marina Silva tem um papel importante também como uma pessoa que a Marina, ela tem tanto a vivência de uma seringueira como ela tem a vivência de uma pessoa que estudou, que se formou em história. Então, ela tem esses dois lados muito... dá uma legitimidade muito grande para esse assunto. E ela... e daí surge, então, um movimento que ganha um elemento da sustentabilidade, ganha um elemento ecológico no decorrer do processo, porque no início era um problema de trabalho, era um problema de estar desalocado, não saber mexer com gado, não saber plantar. E por que eles não sabiam plantar? Porque no regime do seringal era proibido plantar. Você não podia perder tempo com a coleta de borracha. E, como na Segunda Guerra Mundial os enlatados, comidas enlatadas, se desenvolveram muito essa indústria de comida enlatada, o barracão do seringal obrigava que os seringueiros consumissem os enlatados do barracão pagando valores absurdos. Chega-se a dizer que uma lata de óleo para cozinhar era mil por cento mais cara do que na cidade. E aí, dessa forma, eles achatavam os ganhos dos seringueiros. Então, a obrigação de comprar no barracão era a estratégia de reduzir o que se pagava ao seringueiro. Porque no valor nominal se pagava um valor lá, X, que era o tradicional. mas para fazer aquilo virar um centavo, eles tinham que vender os produtos de subsistência do próprio barracão. Então, era absolutamente proibido plantar qualquer comida, porque daí você tirava o dinheiro do barracão. Na década de 60, 70, então, a gente encontra uma população que a primeira população é de de 1860, foi uma grande migração para lá, natural, pela bonanza da borracha. Depois, a decadência. Depois, a migração forçada por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas, em 60, no mínimo, era de duas gerações mudadas para lá, num sistema que impedia eles de produzir, impedia eles de se organizar. A reunião com dois ou três ou mais seringueiros era tido como motim. Então, eles não desenvolveram técnicas de organização da produção, não desenvolveram conhecimento e saber, perderam, na verdade, porque saíram do Nordeste sabendo. Mas, as gerações seguintes já foram perdendo as condições de trabalho mesmo, de conhecimento de trabalho da terra. Então, foi uma mão de obra que não se adaptou em nada com a nova, com esse progresso dos fazendeiros. Raros os casos em que... Eu conheci alguns que eram filhos de seringueiros que se tornaram vaqueiros, por exemplo, eu conheci pessoalmente garotos que acabaram se tornando funcionários de fazenda, mas isso era uma situação rara, eles tinham uma dificuldade de adaptação, era uma coisa completamente diferente. Mas, em geral, trazia melhorias nessa relação. Era salário, mesmo precarizado, não era tão precarizado quanto era no seringal. Isso é uma correção importante que está fora do senso comum. Isso. porque é mais fácil você falar assim, por exemplo, no imaginário das pessoas, o seringalista, porque o seringalista é o dono da terra, o coronel de Barranco, e o seringueiro, no imaginário da população, o seringalista praticamente não existe. É como se ele não existisse. a gente só vê o seringueiro como povo da floresta, povo da mata, acostumado com a mata, e esse povo com direitos. Ok, até aí está certo. mas tinha um opressor antes que fez esses seringalistas chegarem em uma situação social e de uma situação social e de possibilidades profissionais, de possibilidades de desenvolvimento analfabetos, sem nenhuma assistência, enfim, é algo que é importante se considerar. Os empates começam a acontecer por uma organização desses seringueiros em torno do trabalho, mas o movimento ambientalista também começa a entender que começa a crescer a discussão sobre a conservação de florestas e acontece uma globalização dessa discussão e o Chico Mendes se torna uma pessoa famosa por defender a ecologia, a manutenção da floresta, o que é verdade, ele assume essa essa discussão, mas ele, antes de assumir essa discussão, ele era um líder mais sindical do que um líder do que um líder ecológico, ele assume essa questão da ecologia como muito importante, inclusive ele mesmo fala isso, em alguns depoimentos dele, se você procurar, tem isso. Bom, acho que eu dei aqui um panorama específico dessa região, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu, dando esse panorama, a gente chega aqui numa economia dos militares aonde eles gostam de planificar, então eles planificaram, a ideia era ficar muitos anos no poder, então planificaram uma ação para ocupar a região com agropecuária no geral, nos estados do Acre, Rondônia, Pará e Mato Grosso principalmente e a Zona Franca em Manaus. Para agropecuária eles criaram uma superintendência chamada Superintendência da Amazônia, que é a Sudã, que tem sede em Belém, e a Superintendência da Amazônia tem um modelo, eu já vou explicar o modelo da Superintendência da Amazônia, primeiro vou falar aqui da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, então eles criaram um modelo industrial em Manaus e um modelo da agropecuária em Belém, quer dizer, um modelo de instituições voltadas para fazer o desenvolvimento dessas regiões. A Sudã ainda existe, a Sudã ainda tem recurso, ainda investe, o Estado entra como sócio do empreendimento e depois o dono do empreendimento ou sócio de sua física ou empresa do empreendimento compra a parte do Estado, então o Estado entra como investidor, depois lá na frente o comprador compra a parte do Estado. Na prática, isso virou um grande esquema de corrupção, onde se jorrava dinheiro em grandes fazendas, abria-se fazendas de 10 mil hectares, 15 mil hectares com dinheiro da Sudã e depois você ia valorar aquilo, saía muito barato, era assim, você podia até anular o que tinha que devolver por um real, coisas assim bastante complicadas e com muita corrupção. e aí o BASA está no meio aqui dos dois, o BASA passa a financiar a agropecuária também e hoje o principal financiamento do BASA, eu arrisco a dizer que é a agropecuária, nós vamos entrar um pouquinho nesse aspecto também. E na Zona Franca de Manaus se criou a SUFRAMA, a SUFRAMA é uma superintendência do governo federal que organiza uma série de benefícios às empresas que se instalarem no polo industrial de Manaus. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. João, o BASA é o Banco da Amazônia, é isso? Banco da Amazônia. Ele tem, ele maneja um recurso chamado FNO, que é Fundo Constitucional do Norte e é um recurso que é passado ao BASA constitucionalmente todos os anos num valor enorme e o BASA não consegue aplicar nem metade do que ele recebe por ano e do que ele aplica 97%, 96% é agropecuária e 2%, 3%, 2% é agrofloresta, é manejo florestal, a gente vai ver um slide aqui sobre isso. Isso que vocês estão vendo aqui é o bioma Amazônia em verdinho e isso aqui nessa linha aqui é o chamado Amazônia Legal que envolve alguns biomas que não é exatamente Amazônia. Então, Mato Grosso ele tem basicamente três biomas, tem aqui o Pantanal, tem o Cerrado e tem a Amazônia. Importante essa divisão. Resultado desse processo de progresso, agropecuária, financiamento, vale tudo do desmatamento. Taxas imensas de desmatamento. Se pegar daqui para cá, o desmatamento teve uma taxa de 4% ao ano, mais ou menos, esse trecho todo. Daqui para cá, chega a 1% a taxa. Daqui desse, do início dessa queda aqui, para cá, 1% de taxa ao ano de desmatamento. Daqui para cá, 4%. A gente tem um grande pico aqui de 29 mil quilômetros quadrados em 1995. Depois a gente tem em 2004 27 mil quilômetros quadrados. E aí tem um grande programa de redução do desmatamento aqui. E chegamos a 2012 com 4.500 quilômetros quadrados. Uma grande redução. e hoje estamos recuperando, chegando a 12 mil de novo. A gente perceba que tem uma coisa cíclica. O ciclo padrão possivelmente é esse aqui. Isso aqui é um ciclo atípico possivelmente por uma ação de contenção deliberada muito grande nesse período aqui. A gente pode discutir, mas basicamente o que o governo federal fez, uma coisa fortíssima, foi de mapear os municípios que tinham as maiores taxas de desmatamento. Fez uma série de movimentos, mas eu vou dizer o que eu acho que foi o mais eficiente. Mapeou os municípios que mais tinham taxas de desmatamento e se eles não zerassem a taxa ou reduzissem significativamente uma regra, o BASA ficava impedido por uma lei federal, um dispositivo do Banco Central que não poderia financiar nada naquele município. Resultados, os prefeitos, a turma do agronegócio todo correu para reduzir a taxa de desmatamento e continuar acessando o recurso do BASA. O recurso do BASA é para a agropecuária o grande fonte de financiamento da agropecuária. Depois podemos falar é que tem muito assunto eu vou deixar coisa para pergunta de vocês, podem perguntar sobre o BASA depois. Aqui, veja que a curva de emissões de gases de efeito estufa está totalmente relacionada ao movimento do desmatamento. Olha só, mudança do uso da terra e floresta. Isso aqui é desmatamento, é o mesmo período, mais ou menos o mesmo período. E a gente reduziu muito, porque a linha de base aqui é alta, então tudo que está aqui é redução. As causas do desmatamento. O desmatamento tem mais a ver com a posse da terra e da especulação imobiliária do que com a produção. São atores um pouco diferentes. O cara do desmatamento não é exatamente o mesmo ator pode não ser o mesmo ator, muito facilmente não é o mesmo ator que vai produzir ali. Por quê? O desmatamento ilegal, que é a grande parte, ele vai sendo empurrado meio na marra e você toma posse daquela terra na hora que botou as árvores para baixo, cercou, plantou um capim e jogou um gado. Isso te dá uma posse, isso te dá um fica claro ali a tua demarcação. Enquanto está tudo na mata, se aquela floresta não tem dono, é uma terra devoluta do governo, do Estado, ou é uma unidade de conservação, ou é de uma invasão de uma área privada que os donos não estão mais lá. Enquanto está na floresta, é incerto a divisão. Ou está no papel bem feito, se é uma documentação, ou se é uma posse, melhor que seja desmatada, porque a posse passa a ter uma clareza maior da sua posse. Então, tem a ver com esse negócio, que é você invadir a terra, na bala você abre um espaço com pistolagem, derruba a floresta e põe um gado, se aparece uma fiscalização, do Ibama, você abre a porteira, toca teu gado, o gado você consegue livrar o teu patrimônio do gado, se você planta alguma coisa, eles podem confiscar o que está plantado ali, mas se é gado você consegue tirar, então tem o gado, o gado é muito rústico também, para você fazer agricultura você precisa de uma infraestrutura maior do que a pecuária, a pecuária qualquer ramal de lama, de barro, o gado vai andando, pasta, depois na seca o caminhão busca, é muito mais rudimentar a pecuária e muito mais adaptada a esse pioneirismo de abrindo áreas, mas o cara que vai lá ele abre a área, ele toma uma posse, faz uma fazenda meio precária, e aquela fazenda já está valendo muito, na mão de um fazendeiro de fato, que o negócio dele de fato é gado, vamos dizer assim, mas esse outro é especulativo, e o processo se dá da seguinte maneira, tira-se a madeira de forma ilegal, a madeira financia o desmatamento do resto, porque custa caro derrubar a floresta e plantar o capim e ainda dar um dinheiro para você botar um gado lá dentro, então, o que financia o processo é a madeira e a grande rentabilidade vem com a venda dessa fazenda para um fazendeiro e depois aí você migra para uma fronteira de desmatamento um pouco mais à frente, então, essa é a sequência lógica do desmatamento, é claro que é um mosaico de coisas, tem muitas frentes, ou seja, eu estou aqui fazendo uma espécie de resumo, o problema da produtividade da agropecuária, vamos olhar agora isso aqui, o próximo gráfico, naquele período de 2003 até 2012, aonde o desmatamento caiu a uma taxa de 11,08% negativo por ano, sai de 27 e vai para 4, mil quilômetros quadrados, de 2004 até 2012, nesse mesmo período, a agropecuária tem um aumento de produtividade de 5,81% ao ano, isso aqui foi um dado que eu tirei do meu doutorado, fiz muita conta para chegar nisso aqui, mas são dados do IBGE e dados da própria Ministério da Agricultura, e a taxa histórica de aumento de produtividade não ultrapassa um e-mail histórica e a Embrapa, o Ministério da Agricultura tem esses dados bem coletados. Então, o que aconteceu nesse período aqui? Restrição do desmatamento aumenta significativamente a taxa de produtividade da agropecuária, que você não vai expandir a área, você vai procurar a produzir em mais quantidade, vai aplicar tecnologia. Foi um efeito claramente registrado. O agronegócio, naquele mesmo período que caiu o desmatamento, não foi uma grande reclamação, a gente não reduziu as exportações, a gente não reduziu volumes, crescimento de produção. Pelo contrário, a gente fez um movimento que é o movimento que precisa ser intensificado. Por quê? Porque a agropecuária, tem uma produtividade de mais ou menos cinco arroba por hectare por ano na Amazônia. Quatro, cinco, seis, média. Facilmente, como média, a gente poderia chegar em 12, 13, 14, 15 arroba por hectare por ano. Uma propriedade bem tocada, bem organizada, com genética boa, com alimentação de boa qualidade, trato bem feito, pode chegar a 30 arrobas, por hectare ano. Mesmo no apasto, com suplementação alimentar de sal mineral. Você pode chegar com pasto rotacionado, tipo voazã, onde você aproveita o máximo a biomassa do capim. Enfim, a gente tem uma produtividade baixíssima, e cinco arrobas por hectare, mais ou menos um animal por hectare. Um animal por hectare por ano. E a gente pode ir para três, para quatro animais por hectare por ano, como média. Como 60% da pecuária do Brasil está na Amazônia, aí vocês fazem a conta, o quanto que a gente pode aumentar de produção da pecuária sem desmatar mais nenhum hectare. é só trabalhar o aumento da produtividade. Isso é uma coisa que todos os analistas mais antenados estão falando. O Instituto Escolhas tem bons trabalhos, Escolhas aí de São Paulo tem bons trabalhos nesse sentido. A Embrapa tem esse conhecimento. A gente só não tem assistência técnica e nenhuma orientação de financiamento disso. hoje o BASA financia indiscriminadamente, mas é interesse da sociedade aumentar o desmatamento? Não é. O dinheiro do BASA é público. Se o sujeito pode, por lei, desmatar, que ele faça com o dinheiro dele. Não é? Mas o dinheiro público não pode financiar o desmatamento. Não é interesse. A gente aqui é a racionalidade. A gente tem uma cabeça por hectare e pode passar para três sem desmatar nada. É lógico que a gente vai escolher fazer isso e não fazer maior desmatamento, perder biodiversidade e tal. Queria passar esse elemento aqui para vocês. Vamos lá. Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, voltando aqui, desculpa, a Zona Franca de Manaus normalmente é uma grande surpresa para as pessoas. Olha o número da Zona Franca. Ano passado, 116 bilhões de faturamento. É mais do que a Argentina inteira em termos de exportação. Zona Franca de Manaus é poderosa. ela tem esses benefícios impostos sobre o produto industrializado, o IPI é o principal benefício, o imposto de importação de ingredientes é também isento, então, se você fizer a montagem lá, a importação dos componentes é isento, o imposto de exportação, mas se é isento em geral, basicamente, o imposto sobre operações de crédito, título de valores imobiliários também é isento, tem um abatimento importante no imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, o COFINS tem um abatimento muito importante, o PIS também e o ICMS tem um sistema de compensação também que gera benefícios tributários. É só ir lá e produzir? Não, é inteligente o sistema, ele começou como uma Zona Franca para vender produtos, ele foi mudando de perfil, hoje, para você acessar os benefícios, você tem que principalmente se enquadrar num local, a tua empresa tem que se enquadrar produzindo em algum desses produtos aqui, só que não é exatamente todos os eletroeletrônicos, não são exatamente todos os ar-condicionados, não são exatamente todas as motocicletas, são alguns tipos que a Zona Franca estabelece para poder negociar com o resto do Brasil, porque senão vai todo mundo para lá. Então, ela seleciona alguns produtos destas indústrias para dar o incentivo aqui, e você tem que seguir, cada um desses segmentos, eles têm uma coisa chamada PPB, produto, PPB que é processo produtivo básico, para produzir eletrodomésticos, você tem que seguir o PPB do eletrodoméstico, que é uma série de regras de agregação de valor local, mão de obra local, uso de insumos locais, produzidos localmente, então, por exemplo, em volta da fábrica da Honda, que é a maior indústria da Honda, fora do Japão, está na Zona Franca de Manaus, tem 26 fábricas que a Honda teve que trazer para poder acessar os grupos, quanto mais ela trazia outras fábricas, mais ela acessava os benefícios, ela ampliava os benefícios, então, é um modelo que força um adensamento de suprimento, me deu os 45 minutos, então, terminando, a Zona Franca, ela está circunscrita a essa região que vocês estão vendo em amarelo aqui, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, é o que a gente chama de Amazônia Ocidental, no jargão burocrático, tecnocrático, só que o funcionamento é para Manaus, mas o Acre, teoricamente, tem mais ou menos os mesmos benefícios, só que é uma indústria de eletroeletrônico, precisa de um suprimento complexo, você chegar, são 400 indústrias em Manaus, uma logística na frente do Rio Amazonas, do Rio Negro, quer dizer, tem pré-condições aqui que acaba, ninguém, em sã consciência, vai fazer algo fora dessa região aí, não é racional, de regra geral, por isso a diferença é tão grande para a Zona Franca de Manaus dos outros estados que têm o mesmo benefício. São Paulo é um grande opositor do modelo da Zona Franca de Manaus, São Paulo se sente muito prejudicado pela Zona Franca de Manaus. Por outro lado, tem um argumento que eu gosto muito, que é um argumento dizendo o seguinte, zonas francas existem em todos os lugares, tem Zona Franca no Chile, tem Zona Franca no México, tem Zona Franca em muitos lugares. Essas 400 indústrias, não todas, mas uma grande parte delas, poderiam estar em uma Zona Franca dessa, fora do Brasil. então é um espaço brasileiro para acomodar uma Zona Franca e melhor que seja numa região que precisa de uma solução econômica, porque a gente tem que tomar conta desse lugar, a gente tem que gerar uma movimentação socioeconômica nesse lugar. Já é caro tendo isso. Imagina se a gente transformasse a Amazônia num grande parque ou algo ou seja, apenas um custo, vamos dizer assim, seria muito mais trágico do que é atualmente. Então, eu acho que a gente tem que olhar com certa atenção para o modelo da Zona Franca de Manaus e entender os benefícios que ele traz. E aí a gente tem resultados muito interessantes que eu vou mostrar numa matriz para vocês entre economia e desmatamento. Todo esse modelo, esse sistema, só trouxe problema mais do que solução. A gente tem uma área desmatada na faixa de 19, 20, 21 de 2%. Esse número aqui era de 2016, essas contas eu fiz em 2016, mas é basicamente números iguais hoje. O valor adicionado bruto florestal versus a agropecuária. 3,4% é florestal incluindo madeira e 96% é agropecuária. Isso, eu não estou botando aqui minério e não estou botando indústria, estou falando apenas do uso da terra. O PIB do norte é 5% do país e a extensão territorial é 45%. A gente tem uma discrepância enorme aqui. A gente deveria estar muito mais representativo no PIB. E a renda per capita é 65% da renda per capita nacional, ou seja, é muito mais pobre, quase metade, pouco mais do que a metade da renda per capita do resto do país. Ou seja, essa estratégia aqui não deu resultado na prática. Não deu. A gente não tem uma prosperidade na região. A gente não pode... A agropecuária, ela é boa para o país, para as exportações brasileiras? É, mas para a Amazônia ela só gera violência, precarização do trabalho, concentração de renda e etc. Aqui tem uma matriz que é o desmatamento acumulado versus o valor bruto da produção total. E aí eu fiz quatro quadrantes aqui. Economia eficiente, desmatamento como sempre e economia baixo desempenho. Aqui eu estou querendo estabelecer uma relação entre isso, entre o desmatamento acumulado e o valor bruto da produção, independentemente dos modelos. Olha onde está o Amazonas. Tem um desmatamento, volta para cá, tem um desmatamento nessa posição, mas tem um valor bruto total da produção muito alto. Aqui não é porcentual em relação ao tamanho do estado, é o total que tem acumulado mesmo de desmatamento. Então é um dado bem concreto. o Mato Grosso está aqui bem melhor do que o Pará, que está nesse limite aqui. A gente tem lá estudo de acumulado, 260 mil quilômetros quadrados e uma produção mais ou menos na mesma posição do Amazonas. Então a ideia, o modelo do Amazonas é um modelo interessante. Eu chamei de ecoeficiente aqui porque eu estou olhando só para a questão do desmatamento. Não estou olhando para os dejetos daquela indústria. deveria ser até um outro nome, economia desmatamento menos, algo assim. Economia baixo desempenho são os estados subsidiados, basicamente, com exceção de Rondônia, tem uma economia um pouco mais autônoma. Esses estados aqui, Acre, Roraima, Tocantins, Acre, Roraima, Mapai, Tocantins, Tocantins eu não sei, mas Acre, Roraima e Amapá são absolutamente subsidiados. Eles não geram riqueza para si. Eles são mantidos pelo Estado. O Amazonas exporta muita riqueza para o Brasil. O Pará também. Mato Grosso, mas aqui não. Aqui é só, aqui é o Brasil que manda para lá. Então, ok, são um pouco desmatados, mas isso não é solução. Aqui a gente tem o valor bruto da produção por segmento da economia. Isso aqui é um retrato de a mistura de alguns relatórios do IBGE. É um dado que eu gerei também, não tem automático lá no IBGE, mas ele traz o extrativismo vegetal não madeireiro nesse período aqui, 2015, foi de 700, porque eu não tinha como atualizar mais, porque os relatórios foram relatórios diferentes nos outros anos, não dava para comparar. E 730 milhões, muito pouco, incluindo o madeireiro, vai a 2,5 bilhões, mas o grande movimento econômico está na mudança do uso da terra. Não estou falando de minério. Minério é um caso à parte, a gente pode falar rapidamente, mas aqui os dois, agropecuária temporária e permanente, agricultura e pecuária, aqui passando de, chegando a 100 bilhões. bilhões. Esse extrativismo é o legal, não é? Não, esse extrativismo vegetal, não, o madeireiro. O madeireiro. O madeireiro, não, é o que registra, porque a madeira, ela esquenta, então tem um registro na saída. É verdade, é verdade. O que é ilegal é a fonte dela, que é fraudada. A gente pode discutir, se alguém perguntar alguma coisa, como funciona isso, eu posso falar um pouco sobre isso. Bioeconomia. O termo que está acontecendo, que veio, que surgiu muito recentemente. Nós fizemos, eu fiz uma pesquisa esses tempos sobre, inclusive publicamos nesse livro aqui, saiu agora a publicação, esse livro, Política Democrática, Revista Política Democrática, Sustentabilidade e Desafios para o Brasil. Eu publiquei junto com a professora Andréa Weishman um artigo que, esse artigo que fala do seguinte tema, desafios para a implementação da bioeconomia na Amazônia, a necessidade de um conceito. Porque bioeconomia, e aí a gente trabalha aqui, os conceitos de bioeconomia e quais seriam os conceitos para uma bioeconomia do nosso interesse na Amazônia. Recomendo a leitura, uma coisa bem interessante de se atualizar, porque justamente é um tema que está aparecendo com muita força. Esse termo nasceu por um pesquisador russo que usou esse termo para falar da necessidade de, na pesca, na pesca marítima, ter atenção para os estoques naturais dos peixes. Ele chamou de bioeconomia, o cálculo da pressão de pesca para evitar a perda dos estoques naturais ou a reprodução natural dos estoques. A esse cálculo ele chamou de bioeconomia. Isso foi em 1980, alguma coisa, 90, alguma coisa. Tem aqui no artigo, a gente resgata isso. Depois, bioeconomia foi tratada. Então, o termo original é muito interessante. É um termo ligado à conservação. depois disso foi ganhando a comunidade europeia, foi dando outras nomenclaturas, a parte de biotecnologia virou bioeconomia, é mais forte a ideia de biotecnologia para a bioeconomia. Agora, a gente está resgatando esse termo como um termo ligado à conservação. Então, é importante a gente conceituar bem isso. Tudo acontece a partir da língua, a partir do conceito que você dá. Nesse sentido, desenvolvimento é uma palavra subversiva no século XV, XVI, no século XIV, no século XIII. No século XIV, se você falasse em desenvolvimento, os caras iam te chamar para conversar lá com alguém, porque era uma palavra subversiva. Nada se desenvolvia. As pessoas eram por consanguinidade, se você era vassalo ou se você era nobre. E não tinha desenvolvimento. E o desenvolvimento, então, nasce com uma palavra que vem junto com a economia, ganha um sentido muito grande, e é uma palavra que, a cada... quase impossível escrever um texto de economia ou de política pública sem falar em desenvolvimento. Palavra absolutamente integrada e gera resultado essa integração. A palavra sustentabilidade ainda está sendo forjada. Ela ainda está sendo incorporada como um valor absolutamente natural nos processos. E isso também demora um certo tempo. Nesse sentido, eu sou até otimista. mas daí a importância da gente fixar bem termos que são os termos desse século. São os termos que vão protagonizar as coisas nesse século. Então, bioeconomia é um deles. Vamos falar um pouco de bioeconomia, então? Eu vou trazer alguns produtos aqui, chaves. A borracha não existe mais com cadeia produtiva na Amazônia. Existe de forma extremamente incipiente. O principal produtor é São Paulo, hoje, borracha. E a gente importa ainda grande parte da nossa matéria-prima vem da Malásia. Então, a gente nem supre tudo, mas o principal produtor é São Paulo, Mato Grosso e Bahia. Plantio. Na Amazônia fornece um pouquinho com algum seringueiro que ainda é muito arraigado das tradições, tira um pouco de borracha, mas é absolutamente incipiente. e muito difícil de competir com a borracha de seringal plantada, porque a produtividade é muito maior. Vamos falar sobre isso, sobre esse paradoxo que existe entre o extrativismo e a agricultura. Aqui eu trazer para vocês o cacau, que é um produto que há muito tempo é tradicional na Amazônia. Naquele período de abandono, depressão, depois da criação de Belém, aquele período até a borracha, basicamente o principal produto era o cacau. E ele hoje é um produto extremamente estratégico, com origem na Amazônia, nessa região de florestas tropicais, que inclui a Amazônia. Tem grande potencial, o Brasil é um grande produtor, importa também muita matéria-prima ainda, a principal produção vem da África, mas ele tem tido um problema de queda de preço, que foi um estudo que eu fiz, vai ser publicado nesse estudo em breve, dentro de alguns meses. Tem uma queda de preço aqui médio, tem uma tendência de preço, projeção de preço internacional do café, do cacau. Aqui são as áreas produtoras, a Bahia, aqui nessa região, e aqui é o Pará, grande produção é no Pará, a expansão. Mas vejam que é uma cadeia produtiva relativamente estável, a variação da área plantada e colhida de cacau tem se mantido mais ou menos estável, não tem grande, não é tão significativa para a economia florestal, é para a agrofloresta, isso sim, tem um grande poder para a agrofloresta. Aqui está o açaí, o açaí veja como também ele está relativamente estável, não tem esse crescimento todo, ele deu um boom aqui em 2011, depois estabilizou, nós já estamos em 2021, não houve grande alteração de 2018 não, basicamente é isso aqui. Então a gente está com isso aqui um pouco estacionado também, o açaí. E aqui eu abro a oportunidade para falar desse paradoxo que aconteceu com a borracha. E aí tem uns, quem quiser anotar, tem um, pesquisador da Embrapa chamado Alfredo Roma, baseado em Belém, que é um senhor de idade e ele já deve estar aposentado, ele publicou coisas muito interessantes sendo fatalista com a questão do extrativismo. Ele diz o seguinte, ele tem razão, o extrativismo, você vai na floresta, descobre um fruto, alguma coisa, um fruto, uma semente, um óleo, algo, e a medida em que aquilo é testado no mercado e aprovado no mercado, uma certa consideração, a tendência é de domesticar, é de você levar a domesticação. E quando você domestica, você diminui o custo de produção, baixa o preço e inviabiliza a extração florestal, que em geral é muito mais cara. e aí o extrativismo deixa de ser representativo naquela cadeia produtiva, assim como hoje não é representativo com a cadeia produtiva da borracha. Isso está acontecendo com o açaí nesse momento. A gente está assistindo esse movimento acontecer. É uma grande fonte de receita para as famílias ribeirinhas, mas grandes fazendas estão plantando o açaí. Isso é bom para a economia do país, é bom para o consumidor porque vai baratear o custo de produção, teoricamente barateia o acesso ao produto também, mas para a ecologia não. E é um paradoxo tremendo, porque a agricultura desmata. A agricultura utiliza a fonte de inovação da floresta, mas ela, ao dar certo, desmata a própria floresta. Então, a gente tem, passou já? Vamos lá. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso aqui, nós vamos ter tempo para discutir. Isso aqui é o açaí, castanha da Amazônia não tem plantio, é um produto específico, não tem plantio porque demora muito para dar, demora 15, 15 a 20 anos para dar o primeiro colheta, e aí ele não se provou bom na produção, mas é uma cadeia produtiva muito importante. E ela, por isso que ela é estável, porque ela é extrativismo, então não aumenta, ela é inelástica. Ela pode dar mais ou menos de acordo com o clima do ano, mas ela é inelástica. Porque essa questão da necessidade da oferta é fundamental nas culturas perentes, culturas plantadas perentes. A Bolívia é o maior exportador. Óleos vegetais é uma tristeza. Grande potencial diminui com o passar do tempo, volumes e valores. E isso é uma tristeza, você vê grandes empresas trabalhando o argumento de marketing e o argumento de produtos com óleos amazônicos e parece que está tudo bem, mas não está, está diminuindo. Gravemente. Gravemente. aqui são as localizações da produção, basicamente o maranhão com óleo de barbaçu e aqui um pouco dos óleos exóticos da Amazônia nas outras regiões. Aparece bolas maiores aqui, porque aqui é uma relação com valores e aqui é uma relação com peso. Madeira. Veja como a madeira também não evolui. Preço médio da tora tem caído, na verdade, isso aqui são valores atualizados para 2019, todos os valores atualizados para 2019. Então, esse valor aqui está atualizado para cá. Então, veja como diminui o preço médio. É uma cadeia produtiva extremamente dilacerada do ponto de vista da organização, da legalidade. A gente pode discutir isso aqui, dar espaço para vocês, para a gente conversar. se houver energia que está terminando. Aqui, a exploração de madeira, veja como é na fronteira do desmatamento. A madeira está sempre partindo da fronteira. Aqui já tem pouco ou não tem nada, porque já passou o bonde do desmatamento. Ele está aqui agora. isso aqui são os volumes, a gente está perdendo. Isso são projeções. Esse trabalho aqui faz uma série de projeções. Quando estiver disponível, eu vou fazer questão de apresentar para vocês. O problema do extrativismo vegetal como transição para a agricultura é algo que a gente precisa resolver. Tem que haver um começo, meio e fim dentro do próprio extrativismo para os produtos. E a gente, para fazer isso, precisa de tecnologias específicas, para esse segmento e é carente completamente. Um extrativista continua carregando um saco de algum produto nas costas por quilômetros dentro da marca. Não tem drone para nada, não tem... A questão das tecnologias aqui é gravíssima, porque, por exemplo, esses dias eu estava lendo que um miligrama de um veneno de uma aranha na Amazônia custa 11 mil dólares aquele miligrama. E parece que ele é abundante lá na Amazônia. aí você pensa, tá, então é muito simples. Só que fazer o inventário florestal numa floresta é algo extremamente caro. Você só consegue fazer planos de negócio fazendo o inventário florestal. E a gente, o inventário florestal ainda é feito com papel, com mateiro, que um mateiro fala que o nome daquela espécie é de um jeito, o outro é de outro, é de outro nome. é uma bagunça, mal serve para a madeira, quanto mais para os não madeireiros, para todas as potencialidades de substâncias e moléculas. Então, a gente tem uma coisa empacada no inventário florestal e precisa de tecnologia para fazer isso. Tem um prêmio chamado XPRIZ Rainforest, está dando 10 milhões de dólares para as experiências, para a experiência vencedora, num processo que demora dois ou três anos de desenvolvimento, para fazer inventário florestal, com drone, com fotografia, com radar, com, enfim, transformar o conhecimento das espécies que estão no laboratório do IMPA em processamento de dados através de drones. Isso é coisa que a gente precisa fazer, a gente não tem como chegar nesse extrativismo eficiente, rentável, usando as ferramentas só da agricultura, são modelos completamente diferentes. A produtividade, então, é um problemão, um problema muito sério, você não tem, me dá a impressão que uma unidade de beneficiamento de produtos florestais, ela faz escala na somatória das espécies e não em uma, como é o caso do agronegócio. No agronegócio, você tem, por exemplo, grandes corporações que trabalham com três coisas, duas coisas, commodities e sem trabalho, com uma coisa só, padronizações e escala. Acho que era esse aqui que eu queria dar essa introdução e agora abro, devolvo a palavra para o Jorge para mediar, não sei como que a gente faz com relação à interação com os estudantes e as estudantes. eu, nossa, eu, antes do fim, já agradeço aqui, eu realmente extremamente rica e repleta aí de dados, né, essa tua apresentação, João, foi excelente e foi lá atrás, né, muito bom. Eu vou, eu vou, eu vou convidar agora, né, os expedicionários que quiserem fazer perguntas, abrir suas câmeras, eu passei para o modo de gallery, para que todos possam aparecer aí, o João, ver quem quiser fazer pergunta, enquanto o pessoal vai pensando se vai se manifestar ou não, tem algumas perguntas aqui no, que foram colocadas no Q&A, né, e aí, então a gente pode começar por elas, eu vou ler algumas, João, e aí você vai emendando a resposta, né, primeiro a Neide, a Neide Magalhães, ela, ela diz aqui que ela é, ela é amazonense, que ela elogia bastante a sua apresentação, está encantada, achou muito, muito interessante, né, a abordagem da sua apresentação, a questão social, o aspecto tecnológico, e ela, ela pergunta aqui, João, como que você enxerga as tecnologias sociais e a agroecologia no desenvolvimento da soberania local? Depois, eu vou, eu vou colocar três perguntas e aí você, você, a Samanta, Samanta Costa, ela, ela ficou com uma dúvida no gráfico, e eu acho que é uma dúvida bastante importante de esclarecer, né, ela pergunta se ela comeu bola, ela diz o seguinte, se a, se a produtividade da agropecuária aumentou, enquanto o desmatamento reduziu, pelo menos até 2015, então, é certa a leitura que a agropecuária não é uma das principais causadoras do desmatamento na Amazônia? eu acho que é uma, é uma, é uma pergunta interessante, e eu, com relação à questão, aí eu vou colocar uma minha aqui para você comentar também, com relação ao, a Zona Franca, a gente sabe que recentemente, né, teve uma renovação da lei depois dos 50 anos, e, eu acho que a grande questão que a gente tem, aí não é São Paulo, Minas, Amazonas, é Brasil, né, que indústria que, dado o histórico de problemas que você colocou, né, que indústria que faz mais sentido desenvolver ali naquela região, né, essa é uma questão que eu gostaria de ouvir a sua, sua reflexão também. Ótimo. Bom, primeiro a Neide, obrigado, Neide, pelas suas palavras, eu vejo as tecnologias sociais e da agroecologia uma grande oportunidade, a gente, na verdade, o sistema que tende a funcionar muito bem na Amazônia é o sistema agroecológico, é o sistema que concilia as duas coisas, concilia uma diversidade grande de espécies manejadas, combinadas, adensamentos de espécies e combinando isso com alguma extração florestal e existem tecnologias muito eficientes para isso, mas isso é muito fora do padrão de produção, você tem pacotes tecnológicos muito organizados para plantar milho, para plantar isso, para plantar aquilo, mas não tem esses pacotes tecnológicos organizados para financiar a agroecologia e o sistema de financiamento também vê com péssimos olhos, por exemplo, se você vai pedir um financiamento no BASA para botar a pecuária, está tudo em ordem sua documentação, algo assim, coisa de dois, três meses está liberado e tem um outro detalhe, pode demorar seis meses e não altera muita coisa, pode demorar um ano e não altera muita coisa, porque a sazonalidade também é mais, não é tão relevante, você pode começar, entendeu? Você vai ter lá o gado colocado dali um ano e não vai alterar muita coisa, vamos dizer assim, a parte da agricultura ela é muito dependente de um processo de aprovação ágil, porque você tem safras, você tem períodos certos de plantio, etc., e o sistema de financiamento não sabe avaliar planos de negócios para a agroecologia, para sistemas agroflorestais, eles simplesmente não sabem, nunca ninguém fez nada para que eles soubessem, o sistema vigente hoje, operante na Amazônia, ainda é o de 67, ainda é o mesmo que levou os fazendeiros para lá, o BASA está encastelado lá no sistema dele, com bilhões no caixa e fornecendo recursos dentro da lei, não tem uma nova Embrapa ou uma empresa equivalente à Embrapa para difundir tecnologias de extrativismo e agrofloresta, se a gente tivesse toda uma estrutura de instituições voltadas para atender isso, isso seria uma grande solução, a agroecologia é muito mais rentável do que a monocultura no curto, médio e longo prazo, é que ela é mais difícil de ser implementada, não é que ela é mais difícil, nós, como seres humanos, a gente está muito mais familiarizado com modelos monoculturais do que com modelos de convergência, então eu acho que é fundamental, mas infelizmente a gente não a gente não tem a gente não tem essas as condições de fazer isso acontecer, depois a Samanta perguntou da dúvida do Graal, a questão Samanta é o seguinte, historicamente a agropecuária, a pecuária ela aumenta a produtividade dela a uma taxa de 1%, 1.2, 1.3, historicamente, no período em que se restringiu o desmatamento, ela passou naquele mesmo período, um longo período, 2004, 2012, não um longo período, mas um bom período, nesse período ela subiu a produtividade de 5,8% ao ano, enquanto o desmatamento caiu 11%, não é que a pecuária não tem nada a ver com o desmatamento, é que quando a pecuária foi pressionada a aumentar a produtividade porque não podia desmatar, ela fez, porque tem espaço para fazer, a gente tem uma produtividade muito baixa, se a gente estivesse na Amazônia com 5 cabeças por hectare nas áreas abertas, de média, produzindo 25 arroba por hectare, onde, eu não poderia estar fazendo esse argumento, não tem como aumentar a produtividade média para isso daqui, mas uma cabeça por hectare, a gente poderia estar fazendo o esforço de financiar a melhoria tecnológica exclusivamente, com dinheiro público, exclusivamente, tem espaço para aumentar a produção, deixar todo mundo feliz, o Brasil exportar sem derrubar mais nada, mas hoje ela tem sim a ver, porque como eu falei no início, o processo de abertura de novas áreas é feito por um tipo de ator, pode ser o fazendeiro, pode ser uma pessoa que vai na frente abrindo, depois vende para o fazendeiro. Quando aquele localidade passa em torno de 15 a 20 anos, não chega infraestrutura para a agricultura, aquela terra tende a ser abandonada, chama Boom Colapso, o Amazon tem umas publicações que vale a pena procurar, é Boom Colapso da Agropecuária na Amazônia, porque você incorpora cinzas no solo, tem aquela camada mais fértil, aquilo vai perdendo, compactando com relação ao caso do gado, vai perdendo, e eles não repõem os nutrientes, porque não tem infraestrutura, porque é rudimentar, a produtividade é baixa, não paga o nutriente, com 18 anos dá um colapso naquilo e aquela terra tende a ser abandonada, aí a gente explica porque a gente tem entre 25 a 30% de áreas abandonadas, abertas e encapoeiradas, abandonadas na Amazônia, então veja que tem alguma coisa entre o desmatamento e a especulação imobiliária, a abertura de novas áreas, que não está, sabe, não completa um ciclo virtuoso, agora quando chega infraestrutura na agricultura naquela região, aí sim aquela propriedade consegue dar o salto, sai da pecuária e vai para a agricultura, de maior, que a agricultura paga a recuperação de solo, a pecuária é muito difícil de pagar a recuperação de solo, ela paga também, mas aí depende de uma genética muito alta, depende de outros fatores, mas a agricultura vem na forma de um pacote, assim, os fornecedores, Monsanto e tal, eles sabem fazer o processo lá da RND, dependendo de escala, que consegue recuperar a área. E o Jorge perguntou sobre que tipo de indústria, eu acho que a indústria que mais me dói não termos, não sermos uma grande referência, não sermos muito ricos com essa indústria, duas grandes indústrias, a indústria da madeira, a gente poderia ser um, ter vários polos de referência da indústria moveleira de alta qualidade, exportando produtos para principais centros consumidores do mundo com excelência, com acabamento de primeira, com madeira maciça, e nossa madeira é simplesmente queimada, queimada, a gente queima, a gente tira só as espécies mais comercializadas, agora, acho que é um momento oportuno para explicar um pouco como que acontece a esquentar a madeira, alguém vai lá e faz um plano de manejo, isso aqui tem que prestar atenção, senão perde o treque, faz um plano de manejo e obtém licença para explorar 10 mil metros cúbicos de madeira, que ele foi lá, fez o inventário, depois o engenheiro assinou, pegou essa autorização aqui, divididas em 30 espécies, só que o mercado não quer as 30 espécies, o mercado quer 5 ou 6, são as que todo mundo quer, e por que que é difícil chegar com uma nova espécie? Porque se você está aqui em São Paulo, está aqui em Curitiba, vai construir um deck, é uma coisa que vai durar para o resto da vida, ou você vai ficar vendo aquela esquadrilha de janela lá, a vida toda, se você errar na madeira e empenar, é uma dor de cabeça grande, o engenheiro não recomenda, o arquiteto não recomenda inovar, ele vai só na boa, então o mercado é conservador demais, entre aspas, em apresentar novas espécies de madeiras que tem, é um tipo de produto chamado de autoenvolvimento, um chiclete eu vou lá, aprovo, se não gostar eu custo, mas uma madeira para construir tua casa, ter um móvel é autoenvolvimento, então a gente tem um problema de que o mercado só aceita seis dessas trinta espécies que o cara tem autorização para tirar, esse cara não tira dessas trinta espécies, ele compra madeira ilegal nas pequenas propriedades, nas invasões, em torno, só as madeiras boas e documenta como daquele plano dele, essa madeira sai da mesma estradinha, a gente chama de ramal estradas na floresta, ramal, então daquele mesmo via de escoamento daquela produção que está lá no meio da mata, ele sai comprando ilegal, comprando assim, 50 reais a árvore, 70 reais a árvore inteira, e aí ele bota na documentação com os nomes que ele tem lá das 30 espécies, aí essa madeira vai para um caminhão, vai para uma serraria, depois vai para um caminhão, vai parar em um armazém aqui em Brasília, em São Paulo, e não tem essa rastreabilidade de espécie, até tem, mas é uma coisa um pouco, é quase impossível você fazer essa, quer dizer, teria, teria que ter um aplicativo que você tira uma foto da espécie, o guarda da barreira, tira uma foto da espécie, ele sai e vê a discrepância daquela espécie em relação ao que está colocado na documentação, mas parece que ninguém tem muito interesse em fazer essa coisa funcionar. O que acontece com isso? Eu sou agora um manejador honesto, eu vou dizer assim, vamos olhar um manejador honesto, ele é obrigado a explorar aquela área com 30 espécies, só 6 vão ser valorizadas pelo mercado e o resto para ele praticamente não tem preço, ou seja, quem faz o certo tem uma rentabilidade muito inferior à rentabilidade de quem compra a madeira e esquenta a madeira. Então, joga o preço médio da madeira para baixo e inviabiliza o negócio honesto. Hoje, se você quiser fazer um negócio honesto na Amazônia com madeira, boa sorte. Você tem que ter um fundo que não acaba nunca por trás. Agora, se você fizer o negócio conforme 95% fazem, aí tem algumas operações um pouco fora do padrão, tem uma empresa chamada Precious Wood, que é madeira, é Precious Wood fica em Itacoatiara eles têm acho que 100 mil hectares de floresta, um fundo suíço que é dono da Vandenberg, que é a maior distribuidora de madeira na Europa. Aí eles fazem uma operação de exportação exclusiva para eles mesmos na Europa e eles fizeram uma coisa inteligente lá, que eu vou falar para vocês, demorou muito para eu entender isso aí, porque essas coisas não são fáceis de obter essas informações. Eles lá na Europa vendem o projeto, não vendem mais a espécie, então eles conseguem aproveitar 100% do que eles tiram, porque essas outras 24 que o mercado não quer, não quer dizer que é ruim, cada madeira tem uma especificidade, tem madeira melhor que o Kumaru entre essas 26 que o mercado não quer, inclusive para a Dec. Tem uma madeira chamada pau-rainha, é uma coisa linda, linda, ninguém sabe o que é, se você oferecer não vão querer, linda e muito boa de qualidades físicas aqui, só que ela é muito mais rarefeita na floresta. Então, essas seis espécies foram espécies introduzidas, têm uma boa qualidade, são espécies boas, e elas são muito abundantes na média geral da Amazônia como um todo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, associativamente, divulgar essas novas espécies, trabalhar a entrada de novas espécies, vai facilitar quem quer trabalhar correto. E isso, tem projetos para você fazer isso acontecer, pode fazer concurso de design internacional com novas espécies da Amazônia, tem várias coisas que o Estado ou a associação ou grupos interessados, é uma questão do governo sinalizar se ele quer fazer alguma coisa com relação a isso. Depois, criar polos de excelência para a industrialização dessa madeira localmente, para criar empregos, é altamente, é intensa em mão de obra a produção com madeira, móveis, pequenos objetos, e poderíamos ser muito bem sucedidos com esse tipo de iniciativa. Eu diria que a madeira é a que mais me, eu lamento de não ver isso acontecer, uma commodities, a mais usada no planeta é a madeira, de todas as commodities. Você olha para o lado, tem mais madeira do que plástico, felizmente. Quer dizer, plástico eu não sei, estou falando besteira aqui, mas é das commodities mais usadas do planeta é madeira. Você não precisa, você não tem uma grande, agora eu vou apresentar para vocês o óleo de bacaba, todo um trabalho de desenvolvimento, a madeira está pronta para a gente fazer isso, a gente poderia ser muito bem sucedido em grandes polos, em maués, polos estratégicos colocados na Amazônia para exportar produto de alto valor agregado, não tablets. E a indústria de alimentos em geral, Jorge, tem grandes oportunidades com os produtos extrativistas e grandes dificuldades também para colocar cadeias produtivas em pé. Não é nada fácil você lidar com o extrativismo, é todo um empreendimento. Eu diria que a gente precisa de um plano nacional com visão de 30, 40 anos e investimentos permanentes anuais vinculados. Muito bem. Eu vou fazer uma última passada aqui de perguntas e aí eu vou pedir também para a Maria Eugênia fazer uma, mostrar para o pessoal que está assistindo agora ou que vai assistir depois no nosso canal, como que as pessoas que estiverem interessadas podem se inscrever na próxima expedição. Ótimo. Pelo que eu sei, já está aberta, essa já está fechada, mas já tem uma outra planejada. Então, eu vou pedir para ela mostrar e aí as outras duas perguntas, João, tem uma pessoa não identificada aqui que perguntou da psicultura, se não teria um potencial econômico importante. E aí eu vou te fazer uma, eu vou te colocar uma pergunta, esse evento que a gente está fazendo, que eu falei no começo, que é a Semana Brasil e o Futuro da Bioeconomia, que vai acontecer de 14 a 18 de março, ela vai ter um mote, a gente pegou lá os vários temas, agricultura, energia, saúde, políticas públicas, e o mote principal dessa semana vai ser perguntar para as pessoas, olha, se a gente passar os próximos 20 anos fazendo tudo certo, tudo certo, aconteceu alguma coisa, a gente passou a tomar todas as decisões certas agora como país, como economia, governo, empresas, o que pode ser a bioeconomia no Brasil e na Amazônia, mais especificamente aqui, que foi o foco da nossa conversa, daqui, sei lá, 20, 30 anos, o que você visualiza? Uma pergunta difícil, Jorge, a gente está num momento muito difícil, o Brasil está, acho que o mundo está numa situação muito difícil, de um certo embate muito grande com, entre, entre, o mundo mais, assim, progressista, institucionalizado, e, e o mundo mais conservador, que fala nas liberdades, enfim, a gente está vivendo uma situação de bastante conflito, isso empobreceu, eu acho, a nossa capacidade de planejar, sabe, de olhar para o longo prazo. Nós estamos numa fase muito difícil, há década, complicadíssima, eu sou otimista quando eu vejo uma turma aqui reunida, discutindo o assunto, a gente tem que manter o otimismo, manter a movimentação, não saber que deve fazer alguma coisa, mas a gente está há dez anos sem planejar praticamente nada no Brasil, lidando com situações, com crises políticas, isso atrapalha muito. por outro lado, a gente tem um Estado robusto, o Brasil tem um Estado, comparado com outras nações, comparado com outras nações também em desenvolvimento, o Brasil tem uma tecnocracia em algumas áreas bem preparada. Eu acho que a gente deveria ter um investimento muito significativo, e aí a falta de dinheiro é uma coisa que não existe, isso é uma invenção que o Brasil o problema é a destinação do recurso. A gente deveria ter uma série de instituições voltadas para a tecnologia, para desenvolvimento de tecnologia em bioeconomia florestal, espalhada pelos municípios da Amazônia e do mesmo jeito que a gente fez com a Embrapa, com a Agricultura fazer a mesma coisa parecida com a indústria florestal, para a gente sair dessa condição de isso ser em pensão de ONG, verbinha pequenininha, Secretaria de Meio Ambiente, uma verbinha de 100 mil reais, 200 mil reais, não é isso, isso pode gerar um pequeno exemplo, mas o que muda o cenário mesmo é um orçamento anual, e aí eu vou dar alguns dados aqui para vocês, que são jovens, sobre alguns dados do orçamento nacional, a Secretaria de, aliás, o Ministério do Meio Ambiente tem um orçamento na faixa de uns 3 bilhões de reais, contando com Ibama, ICMBio, já tudo dentro, 3 bilhões, por aí, 3,5, eu não sei quanto está agora, mas quando eu vi lá, 2018, 2019, era isso, deve ter alterado muito, ou piorar, o orçamento do Ministério da Agricultura é de 10, 11 bi por ano, incluindo aí a Embrapa, que é de 3, só a Embrapa, estou dando números gerais, mas é 80% para lá, para cá, o orçamento do Congresso Nacional é de 11 bi e meio todos os anos, como que pode isso, como que pode, é o Congresso mais caro do mundo, então, eu sei que não é o objeto da nossa aula aqui, mas é porque a gente está falando de orçamento, por que a gente não cria um mecanismo de financiamento disso na ordem de 5 bi por ano, segurando os nossos talentos, doutores, mestres, equipando laboratórios, botando a turma para trabalhar, isso é muito dinheiro, isso faz verão, todos os anos, todos os anos, com certeza faz verão, aí a gente tem crédito de carbono para lidar, a gente poderia ser uma nação 100% neutralizada, 100%, Costa Rica conseguiu ser 100% neutralizada, só Costa Rica, mas é uma economia que é menor do que, a economia do nosso, não menor do nosso menor estado, mas é uma economia, uma fração da economia do Brasil, uma pequena fração, o Brasil poderia ser uma economia entre as 10 do mundo e toda neutralizada, só com o desmatamento líquido zero, que é o objeto da minha tese de doutorado, e a gente não, e poderíamos vender nossas commodities com esse selo, então, a gente está muito empobrecido com relação a esse debate, perdendo oportunidade, o professor Carlos Nobre é a grande voz, a autoridade nesse assunto, eu o acompanho plenamente nesse sentido, e é isso, eu sinto que é por aí, a gente não tem, não vai colher um resultado tão imediato investindo nisso, o resultado, o resultado vai ser algo estruturado para 10, 15, 20 anos, e, e vem, esse resultado vem, e agora, e é o papel do Estado, aqui eu queria também colocar uma, como economista, eu me coloco como um economista que acredita no mercado, não pia, não, assim, cegamente, você tem que ter ajustes, a autoridade, o governo precisa olhar ajustes a fazer, tanto na forma de subsídio, quanto na forma de incentivos, não exagerar nisso, mas ter isso como opção, mas, fundamentalmente, tecnologias disruptivas, quem faz é o orçamento de Estado, a iniciativa privada não consegue planejar muito além de 8, 9, 10 anos, todo mundo tem aí na frente esse aparelhinho aqui, esse aparelho aqui, parece que é a Motorola, parece que é a iPhone, só que as cinco tecnologias que tem aqui, nenhuma é delas, o chip foi inventado por projeto de pesquisa pública, o touchscreen foi inventado por projeto de pesquisa pública, a internet foi inventada por projeto de pesquisa pública, os processadores, você pode melhorar aqui, ali e tal, mas, sabe, e demorou 30 anos, 40 anos para cada uma dessas coisas, então, o Estado tem que, ele assume o risco de criar uma nova plataforma de prosperidade, a partir dessa plataforma nascem as empresas, que vem acompanhando, vem tentando inovar dentro daquilo que está sendo feito, mas o iPhone não tinha condições de inventar o chip, a Apple, nem o touchscreen, o touchscreen é das maiores invenções, o touchscreen transforma esse pequeno aparelho num painel que se fosse analógico seria do tamanho de uma parede, você abre coisa, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, parece que é uma bobagem o touchscreen, mas o touchscreen é muito revolucionário e foi pesquisa pública, com verba pública que assume o risco no longo prazo, então a mesma coisa com a Amazônia, a gente precisa fazer um rompimento paradigmático para produzir agora no extrativismo que não seja um caminho para domesticação, que seja com alta eficiência, que consiga achar um mercado específico para esses produtos, isso vai requerer a mão do Estado fazendo esses investimentos, dinheiro tem, dinheiro tem, não é uma questão de somos pobres, a gente está deixando passar essa oportunidade, tem países que é realmente muito pobre, não pode fazer isso, mas a gente poderia fazer sim, e poderíamos nos posicionar muito bem. João, você começou falando dos problemas, mas você deu aqui algumas metas que eu peguei na tua fala, uma nação 100% neutralizada, você já cortou o gasto do Congresso 50%, acho que você já estabeleceu algumas metas. Eu vou pedir para a Mari Eugênia enquanto ela abre, porque a gente já deu o nosso horário aqui, João, eu vou pedir só para você fazer o comentário, eu vi que você balançou a cabeça, mas você acabou indo para mais difícil, da psicultura, eu não sei se tem algum dado, enfim, sem dúvida, a psicultura é um produto de alto consumo local, tem dois tipos, bom, tem a psicultura, que é a produção de peixe, em tanques, em represas, bem controlada, ou tanques dentro de represas, e tem o manejo de espécies nativas, eu acho que a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas, são produtos diferentes, um ali se alimenta da biodiversidade, então tem uma carne diferente, e o outro tem grande potencial, porque a gente está numa bacia fluvial, com muita água, então teria sim espaço para ampliar demais a psicultura, sem dúvida nenhuma, tem um problema com a psicultura, que é o risco da invasão de espécies exóticas, que não encontram inimigos naturais, e se proliferam, e viram um problema ecológico muito grave, muito difícil de controlar, vai para baixo da água, é muito difícil de controlar, e isso já acontece, de certo modo, então tem que tomar cuidado com isso, agora eu vejo também um lado da psicultura muito importante, como um conjunto, um mix de viabilização do pequeno, da propriedade, se o sujeito cuida bem da água, ele cuida bem do futuro da propriedade, você pode produzir sem terra, mas você não produz agricultura ou agrofloresta sem água, não tem como, a água é elemento essencial, então se você, se a agricultura ajudar a você fazer um manejo bom da propriedade, ela já está fazendo um bom papel e ela compõe um mix de renda para aquele produtor, então é realmente muito, muito importante, sem dúvida. Excelente, Maria, você quer... Vamos lá, então, rapidinho, pessoal, obrigada por ficarem aí até o final conosco hoje, nessa primeira aula, a gente está inaugurando o ciclo de formações, o ciclo de formação Amazônia para o Futuro, que está dentro, está no âmbito da Expedição Amazônia 21, em parceria com o Instituto de Engenharia, que vai acontecer do dia 10 ao dia 17 de julho, em Manaus, e a gente está com as inscrições abertas ainda para essa data, mas com a outra data disponível também, na hora de selecionar a data que você quiser, que é do 24 ao 30 de julho. Eu vou compartilhar aqui para vocês terem uma noção de como é que é que funciona, aqui o site da Academia AmazoniaEnsina.com, clicando em expedições, você cai nessa página, que tem aqui os nossos regulamentos, tanto da formatação para estudantes, como também a formatação de expedição para empreendedorismo, inovação, que é a startup, e o material institucional também você pode ter acesso, chegando aqui mais para baixo, você clica no botão inscreva-se, tem as datas disponíveis aqui, e a partir daqui você está fazendo a sua inscrição de maneira gratuita, já entra no nosso processo seletivo, tem esse processo seletivo padrão que existe desde o início na Academia AmazoniaEnsina para que esses estudantes ou esses empreendedores possam estar conosco na Amazônia. Então é isso, é assim que funciona, é simples, o nosso processo de inscrição, ele tem, além do formulário, tem também a nossa entrevista, e quem quiser compartilhar com seus amigos, conhecidos, pessoas do trabalho, enfim, familiares que se interessem, vocês podem compartilhar também, e agradecer mais uma vez por todos estarem aqui, todas e todas, estarem aqui conosco até esse momento. Maria, vamos pedir para o pessoal, quem puder botar a câmera, para dar um feedback para a gente, pelo menos um olho no olho de todo mundo, quem puder, seria legal para a gente rever vocês. O Pedro está aí. Tudo bem, Pedro? Quem mais pode dar as caras, literalmente? Porque isso aqui é difícil de fazer, é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo, dando uma aula, normalmente é muito melhor você apresentar pessoalmente, e gerar essa relação mais direta com as pessoas, então, ótimo que vocês estão se apresentando aqui, está dando uma... Legal. Tira uma foto agora, Maria, tira uma foto para te registrar. Vou tirar, então, atenção. Espera aí. Aí, pronto, tirada a foto. Obrigada, pessoal. Lembrando, só complementando, Maria, que existe um programa de bolsas para que as pessoas podem se candidatar, aqueles que precisarem, a gente sempre está em busca de bolsas, com certeza, e essa é uma das frentes com a parceria com o Instituto de Engenharia, que disponibiliza bolsas para a gente selecionar esses alunos e essas alunas também. A Carol está aí como uma bolsista, proveniente do Instituto de Engenharia, mas já é integrante da academia também, assim como o Pedro. E é isso. Obrigado a todo mundo. Eu quero agradecer o Felipe também que ajudou aqui nas respostas, a equipe do Instituto. Maria, qual que vai ser o próximo tema? O próximo tema é sustentabilidade, conceitos e complexidade. Esse é o próximo tema. A professora Andréia Weishman será a palestrante principal e a data já está definida, final do mês de março, 24 de março. A gente ainda vai trabalhar na comunicação, mas já temos essa data para a próxima aula também. Está ótimo, então. Gente, obrigado. Que bom que vocês gostaram. João, muito obrigado de novo por estar compartilhando esse conhecimento e esse vídeo vai estar disponível na TV Engenharia, no canal do Instituto. Depois as pessoas vão poder acompanhar nos próximos dias. Quem não pôde assistir, os colegas de vocês, se vocês quiserem indicar. Legal, tem gente que está querendo. Isso, vai estar disponível. Olha, vocês têm a oportunidade de serem os jovens mais resilientes. A vida não está fácil para vocês que estão começando, mas o Brasil precisa, a nossa sociedade precisa de vocês. Então, vamos em frente, vamos seguir. um abraço para todos e todas. Tudo de bom. Um abraço, até mais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigado, Jorge. Obrigado, Filipe. Até logo. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.